Salve, aqui é a Dai. Como se diz, você pode tirar uma foto nossa? Por exemplo, você está lá em Paris e você quer tirar uma foto na frente da Torre Eiffel e você não sabe como perguntar isso para um francês ou para uma pessoa que está passando na sua frente. Como que você diz, você pode tirar uma foto nossa? Então vamos lá. Est-ce que vous pouvez nous prendre en photo? Est-ce que vous pouvez nous prendre en photo? Vou falar um pouquinho mais devagar e você repete aí do outro lado. Est-ce que vous pouvez nous prendre en photo? Est-ce que vous pouvez nous prendre en photo? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. É muito importante que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. E também compartilha com os seus amigos, marcando eles aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Um gros bisou e à bientôt! Tchau!